Você está preocupado ou preocupada em entrar em forma para o verão? Que tal perder 700 calorias por hora? Veja agora como no Hoje em Forma. Na natação, o gasto calórico vai depender do estilo que você escolher. O crau é o mais fácil de aprender e em uma hora dá para queimar em média 560 calorias. Já se você quiser aumentar o gasto calórico, pode escolher o borboleta. Aí vão ser 770 calorias em uma hora. O nado borboleta, ele exige um pouco mais de condicionamento, força, flexibilidade. Para definir o abdômen, deixar ele bem saradinho, é legal fazer o borboleta. Pelo fato da ondulação, fortalece peito, fortalece costas, o músculo do tchauzinho. Ele é um exercício mais completo. O nosso estilo mais veloz de natação seria o crau. Ele trabalha assim, o bumbum, que toda mulher quer, deixa as pernas mais torneadas. No nado crau, a gente trabalha bastante a parte anterior da coxa. No nado peito, a gente trabalha a parte de dentro da coxa, o peitoral e abdômen. As costas, pelo fato da puxada, né? Em uma hora de nado peito, a gente consegue gastar mais ou menos 700 calorias. O nado costas, existe força na perna, então trabalha bastante a parte anterior da coxa. Trabalha o músculo do tchauzinho, pelo fato da abraçada, de executar, executa uma rotação do ombro. Em uma hora de nado costas, o aluno pode gastar mais ou menos 490 calorias. Antes de cada aluno começar de duas a três vezes por semana, para ele adquirir um condicionamento, ele vai começar nadando mais ou menos 400 metros. A cada aula é muito importante você estar aumentando a sua metragem. Pode ser de 25 a 50 metros. O corpo tem de acostumar muito fácil com aquela atividade física. Por isso que os estímulos são muito importantes. A natação é um esporte que trabalha muito a respiração. E isso ajuda bastante a aliviar sintomas de doenças respiratórias, como asma e bronquite. Para as crianças, o ideal é começar a partir dos seis meses de idade. Antes eu usava bombinha, agora eu não estou precisando mais. Quando a gente puxa o ar, a gente tem que vencer essa resistência da água soltando o ar, a gente fortalece os alvéolos e com isso facilita muito a passagem do ar, facilita a oxigenação e com isso pode melhorar bastante o problema que ele tiver de respiração. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí